E ainda falando sobre tudo que acontece aqui na nossa região, o Centro de Referência da Mulher e também o SEBRAE promovem amanhã, gente, o evento Mulheres que Inspiram. Eu vou chamar o Daniel Fileto, que está no Centro de Referência da Mulher de Araçatuba, para explicar então como é que vai funcionar esse projeto para o pessoal conseguir participar, né Dani? Isso mesmo, Jéssica, uma ótima notícia, né? Porque amanhã, no Dia Internacional da Mulher, vai acontecer um evento feito por elas e para elas. Uma parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura de Araçatuba com o tema de empoderamento feminino. Quem está aqui do meu lado é a Juliana Barros, coordenadora do CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que vai explicar para a gente como que vai ser o evento Mulheres que Inspiram. Boa tarde, Juliana. Oi, boa tarde. Amanhã a gente vai estar realizando o evento relacionado ao Dia Internacional da Mulher, e é um evento organizado por mulheres, onde a gente vai poder trabalhar diversos temas, como empreendedorismo feminino, a gente vai falar do direito da mulher, empoderamento feminino e também autoestima. Maria da Penha também, né? Inteligência emocional que é super importante. O empreendedorismo me chamou a atenção por causa da liberdade financeira da mulher, que é tão importante para a própria autoestima. Sim, sim. Até no contexto de violência doméstica e familiar, quando a mulher tem recursos financeiros, isso ajuda ela a pensar em estratégias para conseguir sair daquela situação. Então, a questão do empreendedorismo da mulher é bem importante. Juliana, e o CRM tem uma estimativa de quantos atendimentos foi realizado em 2022? Sim, em 2022 nós realizamos em torno de 1.400 atendimentos. Por isso a importância, né? Isso reforça o quanto é importante promover eventos como esse para difundir a informação do direito das mulheres, né? E aí, para você, aproveitando o seu know-how no assunto, qual que é a importância, de maneira clara, fácil de entender, do empoderamento feminino? O empoderamento feminino é quando a mulher se fortalece e ela consegue reconhecer o seu valor. Porque quando a gente reconhece o nosso valor, a gente consegue colocar limites no outro. Então, é bem importante. Perfeitamente. Então, é totalmente de graça. Acontece amanhã, das 9 às 11, no Teatro Castro Alves, em Aracatuba, Rua Duque de Caxias, número 20. E as inscrições podem ser feitas nesse site aqui que está aparecendo na tela. É imperdível, Jéssica. É uma ótima forma de comemorar o Dia Internacional das Mulheres falando sobre o empoderamento feminino, não é mesmo? É um evento enriquecedor, tanto de conteúdo quanto de informação. O link está aqui para vocês aparecendo, para vocês se inscreverem e já garantirem a vaga. Mas esse evento é aberto ao público. Então, se você chegar ali no Teatro Castro Alves amanhã, nesse horário aí, na parte da manhã, você vai conseguir participar dessa roda de conversa, dessa roda de bate-papo muito importante. Obrigada, Dani. Bom trabalho.